Olá, estamos começando mais um Boletim UFPR, com os destaques da semana na Universidade. A Universidade Federal do Paraná divulgou, na última terça-feira, a lista de aprovados na terceira chamada complementar do vestibular 2023. Os convocados devem comparecer à Secretaria da Coordenação do Curso até o terceiro dia letivo, para efetivarem a vaga e serem integrados às turmas. A lista completa, com os 175 aprovados, pode ser conferida pelo link na tela. A UFPR atingiu o valor máximo no MEC pelo quinto ano consecutivo. Com a nota 5, a Universidade integra as 15 instituições de ensino superior brasileiras, dentre as mais de 200 avaliadas, com o conceito máximo, sendo a única do Estado do Paraná a atingir a marca. Parabéns a toda a comunidade da Universidade Federal do Paraná. A Especialização em Organização do Trabalho Pedagógico na Educação Escolar Pública de Nível Fundamental, do sexto ao nono ano, está com inscrições abertas de 3 a 14 de abril para pedagogos. O curso é presencial e gratuito. As inscrições devem ser feitas pelo Sistema de Gestão Acadêmica, o SIG. A especialização conta com 35 vagas, sendo 15 prioritárias para pedagogos de escola pública do sexto ao nono ano. Para conferir mais detalhes do processo seletivo, você pode acessar o QR Code aqui na tela. Em 2023, o setor da UFPR em Palotina completa 30 anos. Em todo esse tempo, mais de 2.300 profissionais e acadêmicos foram formados nos oito cursos de graduação e nos oito de pós-graduação. Para prestigiar esse momento, o nosso reitor Ricardo Marcelo Fonseca e a vice-reitora Graciela Bolzon estiveram no campus Palotina para uma programação especial e contou com um jantar dançante e jubileu da primeira turma de medicina veterinária formada em Palotina. Parabenizamos a todos os alunos e servidores do setor Palotina por todos esses anos de dedicação aqui na UFPR. A Universidade Federal do Paraná marcou presença na maior feira de cidades inteligentes do Brasil, a Smart City Expo Curitiba 2023. O evento deixou evidente a conexão entre cidades, pessoas e tecnologias. O boletim dessa semana fica por aqui. Para mais notícias sobre a Universidade Federal do Paraná, acompanhe as nossas redes sociais e o canal da UFPR TV no YouTube. Até semana que vem!